Luísio, muito obrigado pela excelente exposição. Como de praxe aqui, eu vou abrir perguntas para a plateia. Há muitas pessoas, evidentemente que o Lorival já levantou a mão e será o primeiro a fazer a pergunta. Nós vamos recolher um conjunto de perguntas e eu vou encarecer as pessoas que sejam realmente concisas ao fazer as perguntas. Não são exposições adicionais à que foi feita pelo ministro. Começo por você, Lorival, confiando na sua concisão. Não convive muito na minha, não. Não, não, você tem... A liberalidade aqui fica com você. Eu já sugeri ao presidente Fernando Henrique para instalar aqui um dispositivo que eu considero muito importante para essa circunstância, que é um alçapão. Quer dizer, quando a pessoa excede o tempo, você aperta o botão, você... É, cada um fará a sua autoavaliação de risco nesse caso. O Ramaz usa esse, mas não enramá-la, na faixa de graça. A Venezuela está em um outro momento agora, com o Guaidó como presidente interino, e toda essa tática de forçar a entrada da ajuda humanitária, dizer que aviões entrarão no espaço aéreo venezuelano. É um momento diferente, independentemente, ou talvez por alguma influência da mudança de governo no Brasil. É difícil medir até que ponto, né? Mas como o senhor acha que o governo brasileiro deveria agir nesse novo momento? Nós estamos armando ali um centro de armazenamento em Pacaraima, os militares estão mobilizados, eles deveriam entrar nessa ideia de forçar a entrada da ajuda humanitária, o próprio reconhecimento do Guaidó, como é que o senhor vê tudo isso? Muito bem. Vamos recolher, Guaidó, apenas a... Roberto. Boa tarde, Muriel. Me apresento Roberto Teixeira da Costa. Nos últimos 60 anos, 30 foram dedicados a relações internacionais, seja na Constituição do CERN, do CERN, do Foro Iberoamérica, The American Dialogue e Garcim. Uma coisa que me preocupou muito nessa minha militância na relação internacional é um certo distanciamento da elite brasileira dos termos de relações internacionais. O Brasil vai ter medo do mundo. Quer dizer, nós não queremos discutir temas internacionais. Quer dizer, eu não vou falar somente sobre comércio exterior, onde o Brasil, como você sabe, tem uma participação exícita. Eu estou preparando um trabalho, um estudo, já entrevistei várias pessoas em Bruninho, o senhor fala, como explicar esse distanciamento do Brasil do cenário internacional? Por que o brasileiro, que representa a oitava, a nona, a décima economia do mundo, com 200 milhões de militantes, não tem uma participação mais ativa no cenário internacional? Por que o militante dessas instituições teve enorme dificuldade de motivar empresários a se interessar com o cenário internacional? Não é só a questão da vastidão no nosso território. Vamos explicar isso. É uma deficiência da nossa política? Perguntas aqui. Aqui, tem uma pessoa aqui, rapidamente. Aqui, aqui. Bom, então vai sem microfone, fica mais fácil ainda. Perguntas rápidas. Qual foi a sua função em relação a irão? E como você enxerga hoje no papel da ONU? É relevante? Muito bem, gostei rápido, senhor. Maravilha. Vamos dar um espaço para a juventude aqui. Som. Ministro, se o seu calor lá da nossa faculdade, eu queria lhe perguntar. Um país como os Estados Unidos tem um parlamento mais ativo na construção da política externa. O que falta o nosso parlamento para que ele participe mais desse sentido? O senhor colocou as duas esferas? Deixa eu consultar aqui. Posso pegar mais duas perguntas? Pode, pode, pode. Então, tá bom. Então, vamos aqui. Som, som, som. Som. Meu nome é Eduardo Guilherme Matias. Mais alto, mais alto. Meu nome é Eduardo Guilherme Matias, eu tenho um livro sobre governança global e sustentabilidade que chama Humanidade contra a Corte. E eu, curioso para saber como foi a reação internacional à posição do então presidente eleito, do futuro ministro também do meio ambiente na época, de que o Brasil seria da Corte de Paris. Eu sei que houve pressões na época, inclusive do Macron, dizendo que a questão da negociação com a União Europeia não iria adiante, a questão comercial, se o Brasil tomasse essa atitude. Então, eu queria saber que outras histórias tem para contar a respeito dessa posição, já que você estava naquela época ainda no Ministério. Muito bom. Olha, eu vou pedir desculpas. Porque o Fernando quer fazer uma pergunta e ele é meu diretor. Então, eu... Então, não tem jeito. É, eu não tenho como tolhê-lo. Não é uma pergunta, é só um comentário breve. Apesar do ministro ter dito que não ia fazer uma exposição conceitual, eu me lembro quando conversamos, quando o Serra tinha saído do Ministério, que o seu nome estava sendo cogitado, o senhor dizia, de jeito nenhum, não vou. Eu estimulei, digo, vá, você tem condições, tem capacidade intelectual de formulação filosófica. Nós fomos colegas em épocas distintas do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito e somos conhecedores da capacidade de articulação intelectual do ministro que acabamos de ver nessa exposição. Uma questão interna que o senhor fez e não comentou, mas que a gente acompanhou pelos colegas que trabalham no Itamaraty, provavelmente a primeira vez um planejamento estratégico no Ministério. Quer dizer, se o senhor puder comentar um pouco sobre essa iniciativa também. Bom, voltando ao Aloysio e abusando da minha prerrogativa, eu faria uma pergunta. E os militares? Porque eu acho que, falando com toda a franqueza, eu acho que os militares, em grande medida, compartilham o, vou dizer de maneira infática, o horror que sentimos diante de pronunciamentos do chanceler como este que marcou o seu discurso de posse. É, sobretudo, mais os diplomáticos que disseram, pô, nós achávamos que estávamos trabalhando para o Brasil, agora não. Na verdade, não é achando. Mas estes, ao menos, serão libertados. Libertados. A verdade nos libertará. Evangelho de João. Eu estou hoje muito evangélico, eu não sei o que aconteceu, só acho que foi um trauma matinal. Bom, vamos falar um pouquinho, Nações Unidas, eu vou apenas fazer uma citação que está aqui nesse livro interessantíssimo, é uma coleção organizada ali pela Fundação Alexandre Gusmão, de Itamaraty, sobre o pensamento diplomático brasileiro. Tem uma citação aqui do ministro Celso, não Celso, Horácio Laffer, sobre as Nações Unidas, que interessante, tio, tio do Celso. O tema é armas nucleares. O desenvolvimento das armas nucleares fez com que a guerra deixasse de ser um instrumento alternativo da política. Face à inadmissibilidade de soluções bélicas, o mundo se acha confrontado com a necessidade de ajustar, por negociações, as diferenças que superam as nações. O único caminho em busca de solução de problemas do nosso tempo é a negociação permanente, o propósito de sempre negociar. As Nações Unidas não são um superestado, mas sim a afirmação de que o mundo tem que viver em estado contínuo, paciente, obstinado de negociações. Elas são o mecanismo que oferece as máximas oportunidades para encontros e linhas de compromisso. Se é certo que esse processo de negociação envolve permanente risco de impasse, não é menos verdade, ser a única forma pela qual ainda poderão encontrar-se soluções que assegurem a sobrevivência da humanidade. Foi o que disse o chanceler Horácio Laffer, que foi ministro, como todos sabemos, do presidente Juscelino. Então, eu acho que isso é atualíssimo. Atualíssimo. O Brasil várias vezes ocupou cadeiras como membro não permanente do Conselho de Segurança. Nós, quando eu cheguei ao Ministério, me deparei com uma situação aberrante, é que nós poderíamos ter nos candidatado pelo sistema de rodízio a ocupar uma cadeira já no ano que vem, a administração anterior, como se dizia antigamente, dormiu no ponto e não pediu. De modo que nós fomos lá para o fim da fila, 2035, o que me levou a fazer uma negociação com o país que teria, pela América Latina, lugar em 2020, que era Honduras, para que trocasse lugar com Honduras. E trocamos. Eu me comprometi a apoiar a candidata Hondurenha, a presidência da Assembleia Geral, e eles trocaram. Cumpriu o acordo, perdemos a eleição, não é a primeira que eu perco, mas perdemos a eleição, mas cumprimos o compromisso e vamos ocupar a cadeira em 2020. A importância que a nossa diplomacia atribui às Nações Unidas. Onde nós tratamos de temas muito importantes, onde nós podemos influenciar a modelagem, digamos, da ordem internacional, a partir de valores e divisões que são nossas. Já me referi a direitos humanos, referi a meio ambiente, paz. Foi nossa iniciativa, junto com o México, de promover um tratado que já foi firmado, mas que ainda precisa de mais ratificações, de abolição de armas nucleares, que é uma forma de manter esse tema sempre vivo. De modo que é um terreno onde, especialmente um país como o Brasil, que tem uma ambição e tem porte para ser um ator global, mas não tem os atributos de poder bélico, imperial que outros países têm, e dinheiro. Nós vivemos da mão para a boca. Quando está chegando a hora de ser expulso de voto, a gente paga, porque, dada a crise financeira que nós vivemos, o fato é que, para nós, esse texto que eu li para vocês do Horácio Laffer, eu ponho a mão sobre ele, juro, como sobre uma Bíblia. Nessa proposta, o Celso pediu para dizer que não poderia vir, porque ele tinha aula, enfim, renovou no seu estilo os protestos de estima e admiração, e depois que souber que você citou o tio Horácio, realmente ele irá, irá à loucura. Mas eu pesquisei exatamente por isso, que eu me dirijo sempre... O Celso também é do artigo estatal. Também, é verdade, é verdade. Eu faço isso para grandear as boas graças do Celso, a quem eu me dirijo sempre com certo temor reverencial. Bom, vamos seguir aqui as coisas. Irã. Eu soube que houve agora uma reunião recente em que o Trump buscou convencer a União Europeia a denunciar o acordo e que o Brasil, de alguma maneira, teria participado dessa comitiva. Quando foi me disse, isso foi o recúper. Não sei, eu não vi isso na imprensa. Mas, com o Irã, nós temos uma boa relação, temos um embaixador de primeira ordem lá. O meu antecessor, um dos meus antecessores, o Mauro Vieira, esteve no Irã. Eu, infelizmente, não tive tempo para ir ao Irã, mas recebi aqui o chanceler iraniano. E trabalhamos para resolver um problema que embaraça as relações comerciais com o Irã e econômicas, que é o bloqueio de bancos norte-americanos e as sanções que bancos, até o Banco do Brasil, podem correr se enfrentam essas sanções. Então, recebi aqui o chanceler, recebi uma delegação do Banco Central iraniano, e chegamos a um mecanismo aí que pode funcionar, que é a criação de uma subsidiária de um banco iraniano ou uma habilitação de um banco brasileiro de investimentos para fazer isso. Agora, isso tudo para a ideia de que nós não queremos o Irã como um páreo do contexto internacional. Nós consideramos, a diplomacia brasileira considera que esse acordo foi positivo, trabalhamos onde podemos para preservar, porque nós queremos ciscar para dentro. Tem uma relação de cooperação com um país que tem uma sociedade civil dinâmica, que é uma potência, são as duas grandes potências do Oriente Médio, o Irã e o Israel, potências militares, e tem desenvolvimento tecnológico importante. O comércio com eles ainda é muito pequeno, são 2 bilhões de dólares, que é muito pouco, com a economia do tamanho do Irã e a economia do tamanho do Brasil. Então, a nossa política é essa, tratar de ter boas relações, relações não apenas diplomáticas, mas buscando a maior densidade das relações econômicas. O que mais? Tem o Venezuela. Bom, o Guaidó, eu recebi o Guaidó aqui logo que ele se elegeu presidente da Assembleia Nacional. Ele substituiu um velho político, o Ramos Alope. Tive uma excelente impressão dele, jovem. Eu nunca imaginei que ele tivesse, digamos, estofo para tomar uma atitude como essa que ele tomou, que é de altíssimo risco, altíssimo risco, está lá na goela do leão, fazendo o que fazer. E uma coisa absolutamente voluntarista. Eu sou presidente da República. A mesma coisa é que eu saí aqui em Abaú, eu sou Jesus Cristo. E achar que a gente não vai acreditar. Você vai enfrentar rivalidades e competição, porque há vários. Mas ele fez isso, desafiou o governo Maduro lá dentro. É claro o que ele deve ter feito, ele deve ter tomado as suas precauções, especialmente com os Estados Unidos. Não sei o que fez em relação à diplomacia brasileira, porque, digo a você, quando eu recebi, isso estava fora dele. Enfim, ele podia estar cogitando, mas não tratamos disso. Mas eu acho que ele deve ter se acautelado com os Estados Unidos. Os militares brasileiros, eles têm uma relação de camaradagem castrense com os militares venezuelanos. Eles têm uma visão muito realista do que são as Forças Armadas da Venezuela. Nós temos aqui no Brasil cerca de 150 oficiais generais nativa. A Venezuela tem 1.300. Eu acho que chegou em 2013. Cada um tomando conta de alguma coisa. Mas era do nosso interesse estabelecer com a Venezuela, como nós estabelecemos com todos os nossos vizinhos, uma relação de cooperação na área da defesa e da segurança. Pela primeira vez, foi criado no Itamaraty, na minha gestão, um departamento de defesa e segurança. Uma interação muito grande com as Forças Armadas e com os órgãos policiais do Brasil. Fizemos, já a partir da gestão do CER. Começou com os países aqui do entorno, lá do Sul. E acabamos fechando toda a América do Sul. Operações conjuntas, treinamento de agentes, troca de informações, segurança e também defesa. Que, em muitos lugares, isso camanha muito junto. Não é o caso do Brasil, mas que é muito junto em muitos lugares. Bom, faltava a Venezuela. O ministro da Defesa, Silva Luna, depois de um ano, teve uma resposta positiva do ministro da Defesa de lá, que é o Padrinho Lopes. E foi a Venezuela se encontrar com ele. Isso a imprensa registrou de maneira muito discreta, que não foi anunciado antes, mas houve algum registro da imprensa. Silva Luna esteve lá. E, para tratar exatamente disso, convênio de cooperação com a Venezuela, como tínhamos com outros países da região. Transmiti isso ao meu sucessor e transmiti a ele também o desejo que o chanceler Reaza tinha de ter algum tipo de diálogo, ainda que fosse para brigar. Ele dizia, nós muitas vezes nos entendemos, mas a gente se fala. Como eu sou político, talvez faça parte do meu treinamento profissional de político. Mas o fato é que ele transmitiu isso ao chanceler atual e não sei que sequência teve. Eu acho um risco enorme essa história de jogar, de levar ajuda humanitária à revelia do governo. Em várias oportunidades, eu levantei esse tema junto aos chanceleres do chamado Grupo de Lima. Vamos romper relações com a Venezuela e vamos mandar ajuda humanitária. Mas como é que é? Mandar ajuda humanitária vai passar por quem? Quem é que vai distribuir? Arroz, feijão, alimento? Quem é o remédio? Vai jogar de paraquedas? Aleatoriamente? Tem que ter um mínimo de contato com o governo. E o que a Venezuela não quer, o governo do Maduro não quer, é a palavra ajuda humanitária. Porque para eles isso é anátema, não pode falar. Se você falar ajuda humanitária, você corta a conversa. Então, tem que encontrar uma forma, cooperação, não sei o quê. Transmiti isso ao meu colega, ao meu sucessor, que era assim que nós estávamos tratando de vários programas de cooperação, que na verdade eram programas de ajuda que nós fizemos. Não sei o que vai dar. Acho um risco muito grande. Quanto a reconhecer o governo, nós não temos essa tradição no Brasil. Para nós, o governo é aquele que tem controle e exerce a soberania sobre um território. Essa é uma posição bastante consolidada, até para evitar termos que sermos levados a reconhecer movimentos separatistas. Nós já passamos, tivemos esse risco no passado ainda remoto. E no passado mais ou menos não tão remoto, nas vésperas do golpe. Quando se temia, inclusive, que houvesse uma conflagração, que os Estados Unidos reconhecessem o governo de Minas Gerais, não sei o quê. Quem se lembra, quem viveu essa época, seguramente acho que o Silvio Bandes aqui se lembra disso, mais ninguém. E o Roberto também. Mas, então, essa é a posição que nós temos. É uma situação de fato. Nós não temos o negócio de reconhecer o governo. Mas o Brasil reconheceu. O que eu estou dizendo é que nós não fizemos na época nos limitando a reafirmar uma posição histórica que nos parecia mais prudente. Porque quando você reconhece um governo que não é o governo que, de fato, exerce, você tem um passo seguinte, que é suspender relações diplomáticas, que é fechar fronteira, que não nos interessa. Não nos interessa. Não interessa ao Brasil isso. Pelas razões a que eu já me referi. Bom, o que mais? Por que o Brasil tem medo do mundo? Em algumas coisas, o mundo tem medo do Brasil na agricultura, Roberto. Seguramente. Você sabe disso. Os franceses, principalmente. Os franceses. A nossa participação no comércio transnacional realmente é muito pequena. A nossa abertura para o mundo se dá, sobretudo, em investimentos. Comércio pouco, mas nós temos muitos investimentos estrangeiros aqui. Inclusive, durante a crise grave agora, recente, felizmente, não houve uma diminuição de investimentos estrangeiros aqui. Nós mantivemos investimentos diretos estrangeiros aqui durante esse período. Passou de 70 a 80 milhões. Pois é. Passou, aumentou até. Então, a nossa engrenagem com o mundo se dá por investimentos. Eu acho que o medo do comércio se dá pela conformação da economia brasileira, de maneira como a CELT se desenvolveu, em grande parte, à sombra do Estado. E a dificuldade que você tem como o Guedes desmane. Agora, há mudanças nisso em curso. Há mudanças em curso. Eu me lembro que a negociação com a Coreia do Sul, ela teve o apoio da CNI. Eu estive duas vezes ao Japão e estamos namorando o Japão para ter um acordo de cooperação econômica ou de comércio. E isso é impulsionado do nosso lado pela CNI e do lado deles pelo Keidaren. Então, eu acho que agora já há uma concepção por parte das empresas brasileiras que é muito difícil você ter toda a verticalização de uma cadeia produtiva dentro de uma empresa. A integração dos processos produtivos é algo natural, desejável, e que eles percebem que isso contribui para a sua produtividade, que, portanto, vai contribuir para a sua expansão, seja interna, seja pela sua presença no comércio internacional. Bom, nós temos alguns investimentos internos fortes também. Nos Estados Unidos, o Brasil é bom investidor. Nós investimos bastante na Europa. Agora, a política é tímida. A política da elite brasileira. A elite brasileira, a elite política brasileira é tímida. A não ser em alguns momentos em que a política externa tem uma ligação muito forte com os conflitos internos no Brasil, conflitos políticos. A Guerra Fria estava escancarada. Mas o colega fez a pergunta sobre o Congresso Brasileiro, que também faz muito distante. Muito distante. Os partidos políticos brasileiros não têm conexão com os partidos, com os movimentos lá fora, com exceção do PT. O PT tem. Existe um negócio internacional socialista, que é um pouco meio fantasmagórico. Eles buscaram relações. Eles têm relações com partidos, relações com organizações internacionais, relações com as universidades, relações com a imprensa. O presidente Fernando Henrique quis publicar uma matéria no New York Times. Você se lembra disso. O New York Times torceu o nariz, tivemos que publicar no Financial Times. Entendeu? O manifesto de alguns políticos europeus de calibre, embora já aposentados, exigindo que o Lula pudesse ser candidato, o Máximo D'Alema, o Holanda, essa turma toda, esse espanhol que ele, como é que chama? Felipe Gonzales. Felipe Gonzales. Como é que é? O Lula preso? Então, são relações que eles têm que cultivar. O PFL antigo buscou ter, com a democracia cristã, tem relações com o partido da direita do... Do Asnar, o Partido Popular e tal. Mas o mais não tem nada. Então, a política brasileira é muito recolhida. E a imprensa brasileira tem matéria muito farta da política interna. É bebiana, não sei o quê, é profeta. É agora eu. Então, tem matéria muito fácil. Então, não é se... Você tem uma emoção a cada dia. Agora, no Congresso, é uma coisa interessante. O Senado, onde eu vivi durante oito anos, tem uma conexão maior. Até porque tem atribuição constitucional de examinar, de aprovar as indicações para postos diplomáticos. E aí, já na presidência do meu antecessor, foi o Ferraço, e depois na minha, isso continuou depois agora com o Collor, nós passamos a pedir aos embaixadores que trouxessem ao conhecimento da comissão as instruções que tinham recebido. E algum dia, não tem instrução nenhuma. Como instrução? Eu não sei quem foi para a Bélgica. Como é que é a instrução? A Luís Bélgica, não tem instrução. É tocar a vida. Mas o fato é que existem... Agora começa a se discutir também isso no Senado. E há uma discussão bastante intensa e muito com participação de gente de todos os partidos. Se tem o Jorge Viana, tinha. A pena o Jorge não se elegeu, mas tinha outros políticos do PT muito ativos. A Ana Amélia, o Tasso, o Agripino. E havia uma discussão forte. Mas ainda reconheceu. Você tem razão. O governo é muito distante do que poderia ser e do que faz o americano. Só que o americano, ele pode caçar um ato de política externa do presidente da República. Nós não temos essa competência. O americano pode caçar um ato. Nós não temos isso. Então, eles têm uma atribuição, o Congresso americano, em política externa, que é mais ampla do que a nossa. O que naturalmente leva. E depois, o americano, os Estados Unidos são uma grande potência. Não tem a relevância da política externa americana, tem uma repercussão mundial e interna muito maior que a nossa. Última pergunta. Desculpa. É a pergunta sobre o meio ambiente. Sim, o meio ambiente. O acordo. Isso daí é o seguinte. Veja que coisa curiosa. O ministro do meio ambiente anterior, o Zequinha Sarney, participou da COP24, em Bono, que é uma conferência que se faz anualmente para avaliação do cumprimento do fim das metas, dos objetivos, do acordo do clima. E lá, ele, mandatado pelo presidente, convidou os participantes para a COP25, que seria aqui no Brasil. E nós começamos a preparar isso. Havia um problema financeiro, porque nós tínhamos um pouco de recurso orçamentário, se avaliava em coisas de 400 milhões, tinha recursos orçamentários, não 100 milhões, tinha um recurso orçamentário, mas era preciso mobilizar um recurso de um fundo do clima, que passava por uma certa negociação burocrática interna. Então, nós pusemos no orçamento uma parte do recurso e a outra parte nós complementaríamos em seguida. Assim, chegamos ao final do governo. Eu me reuni com o Ernesto Araújo, logo depois da indicação dele, e falei das coisas pendentes. E um deles era esse, o acordo do clima. Nós não tínhamos diligenciado, com mais vigor, a complementação desse recurso, porque nós estávamos sujeitos a um veto da Venezuela. A nossa candidatura tinha que passar pela aprovação do grupo latino-americano, o GRULAC, onde as deliberações se dão por consenso. E a Venezuela, o Brasil não, porque nós tínhamos vetado algumas candidaturas venezuelanas, obras óbvias, direitos humanos, não sei o que, assim não, não dá. E eles, então, retalharam com o negócio do clima. E aí foi toda a conversa com o Jorge Arreaza para dizer, olha, enfim, resolveu levantar o veto, aprovar a indicação no Brasil, então, precisava agora concretizar. a coisa estava nesse estágio quando me encontrei com o Araújo, com o Renato Araújo. E ele, então, compreendeu a importância, mas disse que precisava, obviamente, consultar o presidente Bolsonaro, que tinha falado algumas coisas absurdas, que ele é, o negócio do AAA, que não tem nada a ver, AAA, que é uma ideia meio maluca de uma ONG colombiana, enfim. E aí ele voltou com a resposta, e infelizmente, o presidente não deu o sinal verde para continuar as tratativas que já está naquela altura teríamos que emendar a proposta orçamentária que estava no Congresso. E aí nós ficamos numa situação muito desagradável, porque era um grande evento, o Brasil tem todo o interesse, tem credenciais para sediar esse evento, teria repercussão até econômica para o nosso exportar. O que você quisesse, uma marca Brasil. Protagonismo. Protagonismo, exatamente. Aí nós somos protagonistas. É verdade, não somos coadjuvantes. E aí, então, aí veio o negócio de sair do Acordo de Paris, ter declarações imprudentes, depois parece que voltaram atrás. Voltaram, não. Publicamente, o ministro do Meio Ambiente, o Salles, disse que não, vamos continuar o Acordo. Mas nós perdemos uma oportunidade e, sobretudo, levantamos uma lebre, uma desconfiança. Assim como o Pacto da Migração, que é uma coisa extraordinária. O Brasil foi participante de toda uma postura do Pacto por uma imigração segura e ordenada, entendeu? De imigração. Nós temos interesse, já me disse mais de uma vez, nós temos, nós somos um país de emigração também. E é um outro tema que nós temos protagonismo. Uma lei de imigração moderna, importante. Eu sou, aliás, o autor, modéstia à parte. E, bom, e aí, eu fui a um encontro em Marrakech, onde se sacramentou. Eu acabo de descer da tribuna, onde eu fiz um discurso sobre a posição do Brasil, e eu recebo um tweet. Eu recebo, não. Não foi para mim, foi para a imprensa que o Brasil vai sair fora. Eu era o ministro. Uma coisa gravíssima. Eu tive a ponto de cancelar a transmissão de cargo e tal, porque eu fiquei muito injuriado. Muito. E com razão, né? Convenhamos que é o mínimo uma descorte. Podia esperar eu chegar ao Brasil. Então, de si da tribuna, a imprensa atrás de mim. Então, o prego se virou no túmulo. Se virou no túmulo. Agora, sobretudo, o argumento é falso, porque nós não queremos estar sujeitos à legislação de outros países, mas não está sujeito. Assim como no clima, de imigração, nós fazemos as nossas próprias regras. Autonomia, autonomos. Não tem. É um acordo de cooperação numa área que necessariamente exige cooperação internacional por ser um fenômeno global. Você não pode resolver a imigração, que é um tema que pressupõe um país de onde o cedo sai, por um país por onde a pessoa vai, e um país por onde a pessoa muitas vezes transita. Então, tem que ter cooperação para combater traga os seres humanos e coisas do gênero. Mas, enfim, é a ideia de você importar pautas alheias que não são nossas. Bom, eu tenho... Aloysio, Silvio, nós vamos ter que encerrar aqui os nossos diretores aos quais eu sou subordinado. Já me sinalizaram que nós temos que encerrar. Depois você faz a pergunta pessoalmente ao Aloysio, se vocês têm relações pessoais. Aloysio, olha, só uma coisa muito simples, te dizer muito obrigado. para mim foi uma alegria também. Você mostrou, digamos, a melhor tradição do parlamento, que é transformar uma exposição numa conversa. Você respondeu as perguntas com tranquilidade. Parlarem. E com os ouvidos abertos para a opinião alheia. Está faltando isso no Brasil, mas sobrou isso hoje nessa manhã, manhã complicada, e por isso... E as melhores tradições do Itamaraty foram resgatadas por um não diplomata. O que mostra que as tradições do Itamaraty se disseminaram. Não são privativas. Não são privativas do Itamaraty. Fazem parte da boa tradição brasileira que a gente procura cultivar aqui nessa fundação. Dito isto, obrigado a todos. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.